Olá meu povo Acho que agora vai dar certo Tá todo mundo me ouvindo? Tô aqui escolhendo um filtro Gostei desse, acho que eu fiquei bonita Olá Te vejo e te escuto Ai que emoção Olá Eric Agora sim Agora um beijo de todos Tô muito feliz gente Um pouco desesperada Um pouco, fiquei também E eu gente Que eu sou o único que não é profissional aqui Nessa live, pensei, mas será que sou eu? O senhor não sabe de nada Você percebeu Foi mesmo, foi mesmo Eu percebi também Tô aqui colocando Menina, eu tô muito feliz que dá pra colocar filtro Que é essa cara de acabar das nove horas da noite Eu não sabia Nove horas da noite depois de um dia inteiro de trabalho Exatamente Esse aqui é o horário do corujão, viu? Tá quase uma hora de dormir Eu não tava desvigilizando ninguém com a minha cara Agora talvez Eles iam falar assim É assim que as pessoas Que seguem Jesus Ficam Não vou querer Não vou querer participar desse movimento aí Ai gente Bom Eu vou fazer as outras aqui Certo Camila? É uma alegria Esse primeiro Esse primeiro ao vivo Essa primeira live Esse primeiro momento assim Sem cortes Sem poder se preparar antes Dando problemas E as pessoas Vendo os problemas que dão Né? Porque Geralmente a gente só conta Dá tudo certo Então É uma grande alegria Estar aqui hoje Com todos vocês E principalmente Porque nós vamos falar de um tema Que eu acho que vocês já perceberam aí No comecinho do Parábolas Que realmente nós desejamos Trilhar um caminho de santidade Com todos vocês Eu não quero mais caminhar sozinha Para a santidade Eu quero caminhar com todo o povo Que está aqui E eu espero que vocês também Queiram caminhar com a gente Né? E é isso Assim A gente Fala muito Né? Que quer evangelizar Através das coisas simples Mas com certeza Nós queremos a santidade também Aí pela via da pequenez Enfim Vivendo o ordinário Mas vivendo o bem Vivendo as pequenas coisas Que nos levam ao extraordinário Que é Deus Né? Então Muito obrigada pela sua presença É muito importante pra gente Espero que vocês estejam gostando Do nosso projeto A gente está muito feliz Com os feedbacks até agora Né? Que a gente já teve E hoje Temos essa visita A gente pode fazer Nossa abertura, né? Calma Podemos fazer Boa noite Sejam muito bem-vindos Eu sou a Adriana Segovia E eu sou a Camila E juntas nós somos O Parábolas O podcast mais missionário do Brasil Que sá do mundo E hoje nós temos Nossa, arrepiou Agora Hoje nós temos a presença Márquica e ilustre Do querido Queridíssimo Padre Diego Seja muito bem-vindo Padre Que alegria Muito obrigado Camila ainda não te conhece Mas enfim Vai conhecer literalmente Ao vivo Já se seguiu nas redes sociais Já trocamos umas É Daqui a pouco a gente começa a trocar um meme Né? Sempre assim É, exatamente Quando for pro WhatsApp Começar a trocar figurinha Aí já Eu quero dizer que O padre tem boas figurinhas Viu? Camila Eu vou te dar uma dica Coloca fone Que sua voz está bem baixinha Se você tiver um fone fácil aí Não tenho não É iPhone não tem fone não Ai, porque é embaixo, né? Bom Mas enfim Padre, por favor Introduce yourself My God Gente, eu não sou o padre Cristiano Pinheiro não O inglês está bem mais atrás Então, eu sou o padre Diego Eu sou sacerdócio Diocese de Novo Hamburgo No sul do sul do Brasil No Rio Grande do Sul A melhor diocese do país Né? Que é a minha, né? É uma diocese muito abençoada A Drica esteve aqui Sabe, né? Que a gente tem uma graça muito grande De estar aqui na região metropolitana Ao mesmo tempo que pega a Serra Gaúcha Ao mesmo tempo que está A duas horas do litoral Enfim A gente está numa região muito abençoada Eu sou padre Há pouco mais de três anos Sou diretor espiritual Do seminário Maria Ossiadora Que é o nosso seminário menor Aqui da diocese Para os jovenzinhos mesmo Aqueles que têm de 14 a 18 anos E que já deram o seu sim pra Deus E já entraram num caminho De discernimento vocacional Com 14 ou 25 anos Você estava fazendo o quê, Camila? Não conhecia nem Jesus ainda Não conhecia nem Jesus Não era nem nascida Pois é Não tem que dar o povo acreditar Que não era nascida E também Tenho a graça de Ser assessor eclesiástico De um movimento de jovens Aqui da diocese Que o movimento também Um dia eu encontrei Um dia eu fiz uma experiência Pessoal com Cristo Um dia eu encontrei minha vocação E aí Estamos aí Esse sou eu Mudei meu filtro Que eu achei que estava Muito pesada a minha maquiagem Parece a horária Não sei Um filtro leve Eu estou procurando Mas não estou encontrando Gente, é seu brilho Ai, Jesus Enfim Vamos lá Direto ao assunto Temos um tema hoje, Camila E nem precisamos Da pimbuca da unção O tema chegou Antes da hora E o nosso tema É sobre Como se preparar Como se preparar Para a confissão Para a confissão Vamos começar Ninguém melhor Que um sacerdote Para nos ensinar Como se preparar Para a confissão Então se você ainda Não está Com seu caderno Para anotar As dicas Que você vai obter Nesta noite Por favor Pegue Pegue seu caderno Para fazer boas anotações E vamos lá Padre Comece do começo O que é Muito bem Este sacramento Tão importante Para nós Para toda a igreja Muito bem Drica Bom, começa por isso Que tu acabou de falar A confissão É um sacramento Né A dimensão Dos sacramentos Talvez é algo assim Que a gente teve Lá na catequese Depois teve assim Na transformação De aprofundamento Enfim Mas eu acho Que é algo importante A gente deixar muito bem Assim Bem alocada Essa definição Do que é um sacramento Sacramento é um sinal Visível Da graça invisível Da graça eficaz É alguma coisa assim Que o Catecismo fala Com essas palavras Né Da graça de Deus Ou seja O Senhor sabendo Que nós somos Corpo e alma E que queria alimentar A nossa alma Mas por outro lado Sabia da nossa dimensão Corpórea Da nossa necessidade A gente que é brasileiro A gente entende muito bem Que a gente precisa Ver com a mão Né Não basta a gente ver Com os olhos A gente precisa ver Com a mão A gente vai Numa galeria Num museu Em alguma coisa A gente precisa encostar Pra ver O Senhor sabendo disso Né Que nós temos Essa dimensão Corpórea Muito latente Em nós Ele deixou Né A graça Sobre a igreja Para que Numa galeria E aí acho que cabe muito bem esse exemplo Uma bandeira branca O que ela representa para nós No nosso imaginário Ela representa, ela simboliza a paz E aí a gente Sei lá, a gente pensa numa guerra lá Quando se colocava os dois batalhões Um na frente do outro E aí estava naquela coisa toda Até que um dos batalhões se rende Levanta lá uma bandeirinha E, bom, o outro batalhão Entendeu, eles estão querendo Um amistício Eles querem entregar o jogo Eles querem paz Mas essa bandeira Ela é um sinal de paz Mas ela não realiza a paz Ela não faz com que a paz aconteça O outro lado Pode muito bem não aceitar E mesmo assim ir para cima A bandeira, ela é um sinal Visível Mas não é eficaz porque ela não realiza Aquilo que ela significa Já os sacramentos Eles são sinais Que realizam aquilo que eles significam Por exemplo, a água do batismo A água, ela representa Purificação Um banho Ela representa a vida nova Representa Estou cheirosinho Estou novinho E isso que ela significa Mas qual é a diferença da água Para a bandeira? É que essa água Ela realiza isso Ela representa essa vida nova E ela dá vida nova Então é isso que é um sacramento É um sinal que o Senhor nos deixou E que realiza Aquilo que representa Por aí a gente já consegue ver também Algo muito importante Que talvez a gente vai poder Partilhar sobre isso Mas os sacramentos Todos eles Mas agora Estão falando especificamente Da confissão Ele realiza A reconciliação Que ele representa Por que isso é importante? Porque muitos de nós Somos atormentados Pelas nossas culpas Pelas nossas Feridas Pelos erros A nossa história Do nosso homem velho Mas A confissão O perdão A reconciliação Que nós recebemos Não depende Do meu sentimento Por que? Porque aquele sinal Realiza aquilo que ele significa Então uma vez que eu me confessei Eu estou reconciliado com Deus Eu estou Eu estou em paz com Deus Eu fui reconciliado com Ele E isso não depende de mim Depende exclusivamente Do Senhor Que deu A graça Da absolvição E aí a gente já começa A ver de fato Que Na nossa luta Pela santidade Nós temos muitos meios Nós temos a oração Nós temos A direção espiritual Nós temos A leitura A vida dos santos Enfim Tantas realidades Mas todas elas Dependem de nós Dependem Depende Da minha Da qualidade Da minha oração Depende do quanto Eu me dedico A conhecer a vida dos santos Quando a gente toca No sacramento Não depende de nós É aquilo que a teologia Chama de Ex opera operato Ou seja É independente Inclusive de quem Está operando Aquele sacramento Eu posso estar Em pecado gravíssimo Estar condenado Ao inferno Se eu absolvo alguém Aquela pessoa É plenamente Absolvida Por que? Não sou eu Que dou E não é a pessoa Que faz por merecer É o Senhor Quem dá Naquele sacramento E agora Vocês falem Alguma coisa Se não Vou ficar falando Daqui até As 11 Eu estou vendo Estou vendo Está se dando bem Está ótimo Mas eu tenho uma dúvida Logo quando eu tive Não Antes de eu ter Minha experiência com Deus Eu já estava Me aproximando Da igreja E Enfim Já estava abrindo Ali as portas Para que Deus Entrasse Mas Eu fui Me confessar Algumas vezes E a primeira coisa Que eu falava Ao sacerdote É que eu não Acreditava na confissão Porque Eu achava Que eu realmente Estava ali Falando com um homem E o meu ato De desejar Confessar Era no sentido De Ah, sei lá Para tirar o peso Da minha consciência Tipo isso Isso Existe uma validade Porque A partir do momento Que você me fala Não É a graça É a operação Da graça Mas O batismo Por exemplo A criança Ela não tem Consciência Do que está Ali no momento Do batismo Mas E na dimensão Da Confissão Como que isso Funciona Diz pra gente Eu acho Que uma comparação Fica mais fácil De entender Comparando com O sacramento Da eucaristia O sacramento Da eucaristia Aquele pão Ele se transforma No corpo Do senhor Independente Da minha fé Independente Da minha devoção Naquele momento Independente Do estado De graça Da minha alma Aquele pão Ele se transforma No corpo Do senhor Eu me lembro Uma vez Que eu estava No grupo de jovens Ainda E a gente foi Numa missa E o bispo Estava Era uma missa No litoral E o bispo Estava celebrando lá Do nada A gente encontrou Ele ficou bem surpreso E na fila da comunhão A gente brincou Vou comungar na fila do bispo Porque lá o download É mais completo Mas isso não existe Esse tipo de coisa Já pensei Vou mentir Inclusive a gente percebe Assim que existe Uma preferência Na fila Entre o ministro E o padre Você vê que a fila Do padre É sempre maior Do que a fila Do ministro Exatamente Então O sacramento Ele Da Eucaristia Ele está Plenamente ali O senhor está Plenamente presente Independente de tudo Aquilo que eu falei Sobre mim Agora Quando eu comungo Aquele corpo Do senhor O que vai mudar No sacramento O sacramento muda O sacramento diminui Não O que muda É O quanto Eu posso Corresponder É a graça Daquele sacramento Em mim A graça Que o senhor Dá Ele dá Igualmente Para todos O que varia É a correspondência Daquilo Que eu posso Fazer Em relação A esse sacramento Então Cada um Vai fazendo Uma experiência Diferente Em cada Confissão Se nós Fôssemos Parar para pensar Isso Minha cabeça Deu um Bug Assim Lendo Inclusive O Lagrange Que acho que tu vai falar depois Lendo no passado Quando ele falava assim A cada comunhão A gente se aproxima mais de Deus Logo A nossa próxima comunhão Deveria ser mais perfeita Que a de ontem A de amanhã Deveria ser mais perfeita Que a de hoje Por que que não é? Porque A nossa devoção pessoal Nossa piedade Nosso acolhimento Da graça Varia Mas a graça vem Mas o que muda É a terra Aí é a parábola Do semeador E é exatamente A mesma coisa Em relação A sacramento da confissão Cada um de nós Faz uma experiência Diferente Em relação A sua confissão Por causa disso Vai variar de acordo Com a contrição Com o arrependimento Que eu tenho Se ele é real Se ele é profundo Ou se ele é mais um peso De consciência Mas Já adiantando Alguma pergunta É sinal de que eu tenho Que esperar Estar assim Uma contrição Perfeitíssima Para buscar O sacramento Da confissão Não Porque A própria contrição Ela já é Uma contrição Bastante Bastante Bonita Porque ela Ama A nosso senhor Mas o próprio Catecismo Fala que A atrição Que é o medo Do inferno Já é o suficiente Para que eu me confesse Ou seja Eu não estou querendo Ir para o sal Então Está ótimo Corre E vai para o confessionário Que não tem problema nenhum Bendito Seja Deus Uma pergunta Aproveitando Sobre a contrição Perfeita E tudo mais Pode ser a pergunta Também De alguns ouvintes Enfim Se eu não estiver Eu sei que algo É pecado Por exemplo Sei lá Eu falei mal De fulano Mas assim Fulano mereceu Mas eu sei Que isso é pecado Mas eu não me arrependo Eu posso Para o sal do confessionário Para confessar Outros pecados E não esse Muito boa pergunta A confissão Ela precisa ser Clara Concisa Concreta E completa Clara Concisa Concreta E completa Clara Concisa Dá para fazer um rap Claro Mais ou menos isso Isso é o que dá Fazer live Essa hora da noite Gente Nove e meia da noite Uma live Já vai fazer uma balada Exatamente Então Esse Quarto Ser Ele é Essa S Completa Ou seja Eu preciso de fato Falar tudo aquilo Que eu tenho de pecado Como padre Eu faço uma experiência Muito constrangedora Que as vezes a pessoa Fala assim Fala os seus pecados No final Fala assim Padre Então esses são os pecados Que mais me doem A consciência Eu fico pensando Meu Deus Será que ela falou Só os que mais doem E ela escomeu Ela deixou alguns Que doem menos Não Então Tem mais algum aí Tipo Tá faltando alguma coisa Que a gente precisa saber Porque é importante Eu falar tudo Caso eu não esteja arrependido Né De algum pecado Eu de fato Preciso estar primeiro Arrependido E com o propósito De mudança Esses são São dois requisitos Digamos né Arrependimento E propósito De mudança Para poder buscar Confissão Né Agora Uma dica Assim Muito prática Né Que não é nem tanto Assim da teoria Mas da vida prática A grande maioria Das pessoas Que as vezes Vem para a confissão E as vezes chega a falar mesmo Padre Eu acho que eu não estou arrependido Né De tal briga De tal situação Porque eu acho que a pessoa mereceu Aí a gente vai vendo A gente vai perguntando No confessionário Vai fazendo do confessionário Né Aquele acolhimento Que o Santo Padre fala tanto E aí a gente vai vendo que As vezes a pessoa Ela tem uma figura muito Uma imagem muito romanceada Do que é a reconciliação Sei lá Uma pessoa me destratou Uma pessoa me fez muito mal E eu não consigo perdoar Na cabeça dela Ela está achando que ela tem que se tornar A melhor amiga dela Né E não é isso Que é a reconciliação Né A reconciliação É ser capaz De morrer Por aquela pessoa Caso ela precise De poder estender a mão De dar o pão Que ela precisa Mesmo ela tendo feito Todo o mal Para Para aquele penitente Né Então a reconciliação Não é que eu Não Agora eu preciso me tornar O melhor amigo dela Eu preciso partilhar Minha vida com ela Eu preciso procurar ela Com frequência Nem sempre vai ser Esse o caminho Né Então percebo que às vezes Tem um romance Aí por detrás Né Que vai Pintando O que é essa reconciliação Bom Vou aqui Vou seguir As minhas perguntas Super inteligentes Sobre Confissão Certo? Falada Não sei Não fiquem atordoados Dentre minhas perguntas Mas enfim É Uma coisa que eu percebo Que a minha confissão Ela mudou muito De quando Eu tive minha experiência Com Deus Até hoje O que eu percebo Assim E aí padre Eu queria que você falasse Um pouco mais sobre isso Mas que É Enfim né Eu ainda estava ali Na superfície Né Não conhecia direito a Deus E talvez Eu só me confessava Daquilo que era Mais visível E eu nem entendia O que era talvez Mais profundo Então Esse processo De autoconhecimento De intimidade com Deus Ele vai Nos fazendo Reconhecer melhor Né Quais são os nossos pecados Os nossos vícios Né Então fala um pouco mais De Como que a gente pode Crescer nesse sentido Assim do autoconhecimento Do entendimento Sobre o nosso pecado Da consciência Né Assim Nos ajuda Olha É como Poderíamos talvez Traçar assim Quatro graus Da confissão Né Tomara que eu me lembre Dos quatro Porque às vezes Eu traço um desenho Na minha cabeça E aí começa a explicação E esquece esse desenho Vamos lá Primeiro grau É de fato Quando a gente passa Por esse processo De conversão Por esse processo De experiência com Deus E a nossa confissão Ela é muito marcante Né Muito provavelmente A gente vai lembrar Dessas confissões Das confissões Desse período Pro resto da nossa vida Né Porque são confissões Muito rasgadas Né A gente de fato Se expõe E aquilo nos custa muito Porque a gente está Além de tudo A gente está tocando Aquele contexto De falar Para uma pessoa Pela primeira vez Talvez Né E Esse primeiro grau Então é dessa confissão De fato Dos pecados graves Do início da caminhada Né De quando a gente precisa Colocar os pés do Senhor Né A oferta do nosso nada Né E pedir que ele faça Alguma coisa com aquilo Ali de fato A gente vai tocar É como se fosse Uma sala penumbrosa Assim A gente não consegue Enxergar os detalhes Né A gente consegue Só ver vultos Assim Tem um armário aqui Tem alguma coisa aqui E a gente vai tentando Esvaziar essa sala Da forma que dá E por que que nos Nos marca tanto Se sobe a tanta coisa Depois nessa sala Ainda para tirar Porque são as coisas Mais pesadas Né São as coisas Que mais custam Para carregar Às vezes Para Para fazer sair Pela nossa boca É a mesma coisa Que fazer Nascer uma criança Porque O trabalho de parto É de fato Aquilo que São Paulo Fala Que a gente Sofre as dores Do parto Esperando A manifestação Dos filhos de Deus E esse é o primeiro grau Depois o segundo grau É quando A gente Justamente Aqui a gente começa A tocar os frutos Da confissão A gente vai começando A lançar luz Sobre esse quarto É A gente vai começando A lançar luz Sobre esse quarto E aí Quando eu me confessei Quando eu abandonei O pecado grave E Houve luz Na minha Na minha sala É aí que tem um pouco De Santa Tereza Né Quando há luz Então aí Na morada Aí a gente Começa a ver E aí Santa Tereza Mesmo fala Que a alma Quando ela entra Nas primeiras moradas Ela já está dentro Mas ela ainda não consegue Ver o deslumbre Que é aquele castelo Porque entra ainda Algumas salamandras Alguns bichos Peçonhentos Que são os pecados Que nos restam Os pecados veniais Os pecados mortais Que porventura A gente ainda caia Né Não deliberadamente Ou seja Não porque eu escolhi o pecado Mas porque houve Um escorregão E E isso então É esse segundo grau Mas por que Que a gente começa A perceber Todo esse movimento Ao nosso entorno Esses bichos Como o de Santa Tereza Porque A confissão lançou luz Né Foi a confissão Que lançou a luz Da graça Sobre o meu interior E aí o processo De autoconhecimento Começa a acontecer Desde lá Do primeiro grau Né Não à toa A primeira morada É o autoconhecimento Né Porque eu vou vendo O quão ruim eu sou O quão miserável eu sou E o quão necessitado Eu sou da graça de Deus O quão necessitado Eu sou da graça de Deus Depois o terceiro grau É quando Eu vou lutando Contra os pecados Veniais Mas aqueles pecados Veniais Involuntários Veja Os pecados veniais São aqueles que não são graves Óbvio Né Mas existe uma diferença Também entre eles Porque eu posso Voluntariamente Ser um pouco grosseiro Com alguém Porque eu acho isso Que é legal Eu acho que tem que ser Assim mesmo Porque eu tenho que Mostrar como as coisas são Ou eu posso ser Talvez grosseiro Com alguém Porque eu não consigo Controlar meu temperamento Eu não consigo controlar Meu mau jeito Né São coisas diferentes Então esse terceiro passo É esse É isso né De quando É involuntário ainda Mas olha só Que interessante Demora muito até a gente Poder perceber quais são Os movimentos involuntários Que a gente está tentando Controlar e a gente Não consegue Né E a confissão Ela vai permitindo Então que eu perceba Eles Que a gente já falou Mas também Que a gente vai encontrando Força para combater eles Para combater o pecado mortal Para combater o pecado Venial voluntário Mas também para começar A combater Esse pecado venial Involuntário E aí Quarto grau É quando a gente vai Combatendo as nossas fraquezas Realidades que não são Propriamente pecados Mas que estão ali Nos debilitando Uma desordem Uma falta de pontualidade Enfim Alguma coisa que Está ali ainda Nos exigindo Aquela luta Aquela labuta E que de novo Como que eu fui perceber Aquilo É porque a sala Ficou repleta de luz Pela permanência Na luz Ou seja Por eu de fato Ter abandonado o pecado grave E não ter retornado a ele À medida Quanto mais eu permaneço Longe do pecado grave Mais é lançado luz Sobre essa sala E eu posso ver Que naquele canto ali Tem um pouquinho de sujeira Aqui nesse canto Tem um pouquinho de pó Que ficou lá atrás Daquele armário Ou seja A gente vai para a limpeza Minuciosa Para a gente poder Ir cada vez mais Preparando essa morada Para encontrar com o esposo Mas aqui então Fica o resumão Dessa parte Que é A confissão lança a luz Da graça Então sem a confissão Não há luz Nessa morada Não existe outro meio De lançar luz Sobre essa morada E a confissão Dá a força Para lutar Contra Essas realidades Que eu preciso Tocar fora Dessa morada Perfeito Você quer fazer Alguma pergunta Drica? Eu já tenho uma Se você quiser Você pode ficar à vontade Porque eu fiz a última Deixa eu tentar elaborar Aqui que você falou Um monte de coisa E que eu vou tentar Elaborar uma pergunta Sobre isso Eu quero que você Fale um pouco Assim Como tirando dúvidas Mesmo, né? O valor Místico Que tem O ato De eu ir lá Me confessar Do meu pecado Né? Que às vezes Assim A gente vai se confessar Às vezes assim Ah, eu vou me confessar Porque está chegando Semana Santa Aí falam que tem Que confessar Antes do Natal Antes da Semana Santa Estou indo lá Né? De uma forma Meio desleixada Assim Mas tem que ir Porque é o tempo Propício para isso Mas o valor Místico disso Assim O que acontece Com a nossa alma O que acontece Com o coração de Deus Qual é o valor Disso Assim Para a nossa vida Assim Concretamente Né? Quando Eu estava na preparação Para a minha ordenação Eu e o meu Irmão de turma O Padre Maicon Nós fomos Para um retiro Num mosteiro Aqui no Rio Grande do Sul Mosteiro Beneditino E nós tivemos A graça do Prior Pregar para a gente Que é um monge De 50 anos De sacerdócio E não sei mais Quantos anos De mosteiro É um pouco Aquela imagem Que a gente tem De um monge Aquele senhor Sábio Sabe? Que senta Numa poltroninha Assim Bem retinho E começa a falar Bem baixinho Era exatamente isso Era exatamente isso Com mais um adendo De que ele era estrangeiro Então ele falava Com um sotaque Bem engraçado Português E nesse retiro A medida que Então era uma Uma motivação Pela manhã Uma meditação Pela tarde O resto era Eu e Deus Durante 5 dias Fantástico E aí até que Chegou no meio Desse retiro O Dom Cristiano Então ele falou Assim Que chegou a hora De ele compartilhar Com a gente O testemunho espiritual Dele E aí eu pensei Caramba Deus me ama Porque de fato Ele não é tão comum De Dom Cristiano Pregar retiro E aqui deu certo De ele pregar pra gente Ele ainda vai Compartilhar com a gente O testemunho espiritual Dele O testamento Melhor dizendo O testamento espiritual Dele Ele vai me dar Direito A herança espiritual Dele Pensei Meu Deus do céu Aí ele Ele começou a falar Então qual era O testamento dele A confissão Ele começou a dizer É uma grande Fábrica De reciclagem É uma grande Fábrica De reciclagem E aí Não sei se vocês Conhecem Essa cruz Do Claudio Pasto Mas lá no mosteiro Todas as salas Deles tem Aquela cruz Que logo em cima Assim do crucificado Tem o cordeiro Então tá o crucificado Normal E bem aqui em cima Tem o cordeiro E ele falava Que a confissão É uma grande Usina de reciclagem Uma grande fábrica De reciclagem Onde o filho Pega Tudo aquilo Que nós temos E eleva Tal qual aquele Cordeiro da cruz Ele apontava Pra esse crucificado Com o cordeiro assim E o pai Recebendo Tudo de podre Que nós temos Tudo de mais Miserável Que nós temos Ele não deixa Sobrar nada O pai Ele pega Absolutamente Tudo E aí me lembro De Santa Terezinha Que a misericórdia Tem sede de miséria Então O pai Ele pega Absolutamente tudo E aí O Dom Cristiano Falava Um pedacinho Um papelzinho De bala Que caiu Ele pega Ele não deixa Passar nada E uma vez Que o pai Pega isso Ele devolve Pro filho Graças Que correspondam A cada um Daqueles pecados Desde os maiores Até aquele papelzinho De bala E o pai Devolve graças Pro filho Correspondente A cada um Daqueles pecados A cada uma Daquelas falhas E aí Dom Cristiano Nos motivava A quando Confessar Confessar Inclusive Aquilo que não É pecado Mas que é Um mau gênio Nosso Que é Uma indisposição Da nossa criação Do nosso jeito De ser Porque tudo O pai Pega O pai Não deixa Sobrar nada E uma vez Que ele devolve Pro filho Ele devolve Graças Correspondentes A cada uma Dessas faltas Desses pecados Veniais Veniais Sem deliberação Graves Enfim Tudo E o filho Devolve Ao penitente Para que ele Agora Seja Robustecido Da graça Correspondente Para lutar Contra cada um Daqueles pecados E essa é a grande Experiência mística Que a gente toca Talvez Muitas vezes Sem sentir Mas que nós Tocamos Em cada Confissão O pai Ele nos Recicla Por inteiro Não sobra Nada E nos devolve A graça Correspondente Para cada um Dos nossos pecados Para lutar Contra cada um Dos nossos pecados E aí a gente Toca Em uma realidade Muito mística Da confissão Que é A dimensão Da terapia espiritual Digamos assim Terapia Só para evocar Mesmo aquela Questão De ir Da frequência E tudo mais Por quê Porque aquela Graça Que a cada Confissão Vai sendo Derramada Sobre mim É uma Graça De luta É uma Graça De força Para que eu Vá Combatendo Aquela Má Inclinação Então imagine Um vício Um vício Que Alguém Possa ter Quanto mais A pessoa Se confessa Mais ela Enfraquece Aquela Doença Mais se fecha Aquela ferida E mais curada Ela vai se tornando A partir de qual Graça Da graça Que é fruto Dessa reciclagem Ou seja A medida Que foi rasgado O meu coração É a medida Que o pai Encontra Para devolver Para mim A graça Da redenção No filho Então essa É a grande Experiência Mística Que nós Tocamos Na confissão É uma vida Nova Não só De que O pai E o filho Nos perdoam Olha tudo bem Que tu está perdoado Mas Ele nos dá Uma vida nova Ele nos dá Uma vida nova É a imagem Da pecadora A pecadora Primeiramente Ela ia ser Apedrejada E o senhor Diz Aquele que não tem Pecado Atire primeiro A pedra E depois Obviamente Ninguém atira E aí ele se volta Para a pecadora E pergunta Alguém te condenou Eu também Não te condeno Ela foi salva A confissão Não é isso A gente poderia pensar Que a confissão É isso O senhor Não me condenou A confissão Não é isso A confissão É o final Desse diálogo Vai Vai e não Voltes a pecar Ou seja O senhor Abre Uma Porta De vida nova Quando aqueles Fariseus Foram embora Ela já estava Salva Porque ela não Ia mais levar Para a pedrada Mas isso Não é a confissão A confissão É Eu também Não te condeno Vai E não Voltes a pecar Ou seja É uma vida nova Que se abre É uma oportunidade Nova É um novo patamar De vida E de fato A gente contemplou Isso na vida dela Ela nunca mais Foi a mesma Depois daquilo Que ela experimentou Uau Faz a oportunidade Você vai correndo E arrumar um padre No meio da rua Correndo para a paróquia Pelo amor de Deus Qual é a palavra Que é a mais próxima Gente Daqui a 10 minutos Tem o fechamento Das ruas de Brasília Então não posso Correr para a paróquia Mas Mas enfim Vamos lá Vamos seguir Olha Eu estava aqui pensando E também iluminada Com o texto Que Deus me deu A graça de lê-lo Hoje E o padre Já sabe até qual é Camila também Já mandei para ela Mas fala um pouco Para a gente Padre Dessa questão Quando nós vamos Não confessar Às vezes A gente leva Só uma lista Dos nossos pecados E ali diz Mas essa importância Eu acho que isso Me tocou muito Eu procuro fazer Esse exercício Na minha confissão Mas eu acho Que eu fiquei Mais atenta Digamos assim Quero estar mais atenta Nas próximas Dessa questão Da frequência De apontar Assim Se eu já me confessei Daquilo antes E quanto tempo Assim Digamos Eu realmente estou lutando Aquilo é um vício Não é E assim Tirando essa parte Eu acho que uma coisa Que às vezes As pessoas têm dificuldade Eu tive por muitos anos Assim Posso dizer com muita Tranquilidade O que levar Para a confissão Até onde eu devo Falar ali Minhas realidades Para o padre Nos auxilia Esse povo de Deus Para que a gente Seja mais santo Clara Concisa Concreta E completa Eu preciso ser claro Ou seja Sem Sem rodeio Né Isso aí Então É com clareza Né Não tenha medo Você Provavelmente Nunca vai conseguir Escandalizar um padre A gente A gente foi judiado Pela vida Já nos confessionários Por aí Então Né Seja claro Né Seja clara Né Depois Seja concisa Ou seja O enredo da história Né Ele Ele não é tão importante O que que é importante Que eu saiba Né Que eu diga Melhor dizendo Né Na confissão A frequência do pecado Né A frequência do pecado Padre Eu Sei lá Eu falei mal De alguém Por três vezes Isso é algo Que a gente perdeu Muito Na nossa Formação Na nossa catequese Enfim Mas é uma realidade Muito presente Né No ensino da igreja A importância A importância de falar A frequência do pecado Eu sei que a pergunta Foi a frequência Da confissão Mas isso também É muito importante A frequência Com que aquele pecado Aconteceu Depois Por exemplo Então São realidades Que são relevantes Né Parte da história Porque um dia Eu tava muito triste E não sei o que E tal E tal Não Isso faz E geralmente Eu vejo que esse enredo Às vezes A gente fala Pra tentar se justificar Né Padre Com certeza Com certeza Eu sinto um pouco isso Eu já parei de me justificar Faz tempo Mas assim Antes Eu realmente Ia com essa intenção Padre Entenda o meu lado Exato Exatamente Ou então Aquilo que o Lagrange fala Né Eu tava ali lendo Hoje Tava reparando É muito real Que a gente fala Um monte de pecado venial E coloca o pecado Pior grave Que tem no meio Né Porque assim O padre não presta Muita atenção Nele Ele ficou ali Meio perdido No meio Né Então Isso também não Inclusive A dica é Primeiro os pecados Mais graves E depois os mais leves Né Então Clara Concisa Concreta Eu preciso Falar o pecado E preciso Falar pecados Pode parecer estranho E óbvio Mas não é Acredite Se quiser Mas não é Raro E a nós A gente conversa Nós padres A gente conversa Pra ver Será que você é só comigo Jesus Não é possível Que você é só comigo Mas uma pessoa Que vai se confessar Então padre Eu amo muito minha família Eu ajudo muito a igreja E eu quero muito bem E eu quero muito o bem de todo mundo E eu acho que é isso É muito frequente Infelizmente Né Então Precisa ser concreto É real Gente Fezinho Eu pedia muita ajuda Do padre Padre Te pedem muita ajuda Eu falo Padre Me ajuda Isso Então assim Isso é muito tranquilo Muito bom Isso é muito bom Que aconteça Isso é muito tranquilo Pedir ajuda Às vezes a gente ajuda mesmo Sem a pessoa pedir Porque dá pra ver Que ela tá com alguma dificuldade Então Ser concreto Né E ir lá Então Jato ao ponto E falar Né Aquela concretude Do pecado mesmo E Falar tudo Né Completo Como a gente já falou antes Qual que é a importância Da confissão frequente Aí talvez Depois de ter esquecido Da tua pergunta Delica Mas senão tu me lembra Qual que é a importância Da confissão frequente Tá superior É É A gente poder Ir tocando Essa graça Que vai Enfraquecer Enfraquecendo o pecado Em nós Né Essa graça Que eu falava antes Ele vai Enfraquecendo o pecado Em nós Ele vai Desarmando Né Anos De vício Anos De uma estrutura Desordenada Anos De um comportamento Viciado Né E o pecado A confissão Com a graça Vai Enfraquecendo isso Enfraquecendo isso E vai Me fazendo Compreender Qual é a Realidade Que tá acontecendo Pra que eu Tenha mais Consciência Aí vai Chegar Talvez O ponto Onde Beleza Eu me Confesso Com frequência Eu tô lutando Mas eu Não consigo Sair Daquele mal Dito Daquele vício De falar mal Das pessoas Por exemplo Aí filho É aquilo que São José Maria Fala Se lutas Basta Te a graça De Deus É uma experiência De humilhação É uma experiência De de fato Bom A minha parte Eu tô fazendo Agora me resta A perseverança E gente É muito Muito real Muito concreto Muito assim Frequente As pessoas Que desanimam No meio Do caminho Por uma Artimanha Do demônio Mesmo Não tem outra Explicação Por falta De perseverança O cara Tá no caminho O cara Tá fazendo Tudo Ele tá dando O sangue Que ele puder Ali pra lutar Mas ele cai Mas Às vezes O ímpeto De santidade É um ímpeto Muito humano É muito É muito Orgulhoso Eu quero ser santo Por presunção Nesse caso É por presunção Mesmo Não é Porque como é que eu Isso é muito típico E digo também Como peritente Não só como confessor Como é que eu Não consigo vencer Esse vício Imagina Eu justo eu Eu sou tão bom Olha a minha caminhada Deu Tipo isso Exatamente Gente Mas é engraçado demais Sabe por quê Eu conversava com um amigo meu Que é seminarista E eu falava com ele Gente Como é engraçado O começo da nossa caminhada Como nós somos Assim Realmente A gente se acha Porque eu acredito Que a gente chega Principalmente quando a gente Vai entrar numa vocação E a gente vai dar ali Os nossos primeiros Passos Dentro de uma vocação A gente Nunca se vê pecando Tipo assim Um pecado grave Escandaloso A gente nunca se vê E enfim Bendito seja Deus Que não se vê Espero que também Ilude para isso Mas A gente até Chega a julgar Os irmãos Que às vezes Caem em pecados Que se tornam visíveis Digamos assim E é impressionante Graças a Deus Que eu não gostei Como esse irmão É Isso É sim Que a gente pensa É tipo aquele parisema Assim Graças a Deus Eu não sou esse publicano Exatamente E quando a gente Vê a oportunidade Passando Assim Ela passa E a gente vê Que os nossos olhos Brilham Tipo A oportunidade do pecado A gente fala Meu Deus Eu julguei O meu irmão Que às vezes Eu nem tinha condição De saber Que eu estava julgando Porque eu só achava Que Realmente era bom Exatamente Enfim Que Deus tinha me tocado De forma tão profunda Que eu não Era capaz de ofendê-lo Daquela forma É Meu Deus São José Maria Ele fala muito Desse assunto Assim E ele fala Que quando Quando eu penso Nossa Como pode Justo eu Eu deveria Na verdade É pensar Esse sou eu Esse é que sou eu Não aquele Que de vez em quando Consegue um dia Sem pecar Em tal situação Não Mas esse Que no pecado É que sou eu E a questão Da confissão Dessa frequência Desse modo De confessar Ele vai trazer Essa graça Da humilhação Não existe Santidade Sem humildade Mas não existe Humildade Sem humilhação Então Eu me humilhar Pelo fato De eu ter que De novo E entregar O mesmo papelzinho Pro padre Eu posso levar O mesmo Anos e anos O mesmo papelzinho Com os mesmos Pecados Isso É óbvio Que isso é uma humilhação Mas isso vai Quebrando a soberba Em nós E isso eu vou Tocando muito Nesses anos Porque eu fui ordenado E logo já vim Pro seminário Pra ser diretor espiritual Então o meu ofício É a lenda de confissão E aí Às vezes eu vou pensando Quando Vou tocando Algumas realidades Mesmo também Eu tenho a graça De atender Muitas pessoas Jovens Os casais Aqui da nossa região Nossa diocese E da comunidade E Às vezes eu olho Enquanto a pessoa Tá ali Falando com aquele Desgosto maior Do mundo Daqueles pecados Ela tá assim Humilhada Falando aquilo Com o amargo Da humilhação Na boca Eu só fico pensando Jesus Não deixa essa criatura Desistir no meio do caminho Porque ela tá no caminho Ela tá achando Que ela tá assim Nossa Mas ela tá no caminho Ela tá na porta do castelo Só que ela não tá percebendo Porque ela tá se sentindo Ela tá tão com a cara no chão Que ela não tá conseguindo olhar Pra ver que ela tá Entrando no castelo Né Então A frequência da confissão Nos ajuda nisso Né Da gente ir trabalhando Essa humilhação Que é necessária Mas que ao mesmo tempo Sinto Tereza Também fala disso Tem que ser uma humilhação Não aquela Humildade Melhor dizendo Que olha pra mim mesmo E fica assim Me analisando Caramba Como eu sou pequeno Olha como eu sou pecador Não Mas é uma humildade De quem olha pra cima E vê Caramba Como Deus é grande Caramba Mas se Deus é tão grande Então eu sou muito pequeno Olha aqui Onde é que eu tô enxergando ele Então O ponto de perspectiva É outro Né Então Precisa ser essa Experiência da humildade De olhar a grandeza Da misericórdia de Deus E consequentemente A minha pequeneza E não ao contrário E não ao contrário Muito bom Padre Tô assim mexida A gente tá chegando A gente tá chegando aos 50 minutos Tá bom Só pra saber Que daqui a pouco O Instagram vai te atuar É Padre É Eu queria também Que você falasse um pouco Sobre É O remorso O peso na consciência Que Muitas pessoas ainda Ficam depois de se confessar Né A pessoa vai Se confessa do pecado Principalmente pecados graves Né Se confessa Mas fica levando aquilo Durante anos Aquele peso Assim a pessoa já se confessou A pessoa não cai Não cai mais naquilo Mas fica aquele peso Assim Meu Deus Eu me confessei Mas eu ainda me sinto É Muito Muito É Culpada Por aquilo que eu fiz Que eu ofendi O coração de Deus Né Principalmente Eu percebo muito isso Principalmente Nos pecados Que Dizem respeito A castidade Né Que as pessoas ficam levando Isso a vida toda Né Como lidar Com esse remorso Que mesmo depois de sair Da sala da confissão A pessoa ainda fica com aquilo Murmurando na cabeça dela Olha Camila A grande maioria dos casos É E claro Aqui eu estou falando Talvez mais pessoas vão ver isso depois Então Posso dizer que é todo mundo Mas a grande maioria dos casos É uma falsa humildade Né É E que é muito mais Aquela ferida De não poder se dizer Assim Puro Né De não poder se dizer Indelével Assim Né Com aquela marca indelével De pureza Né Que aquilo vai Vai castigando Né Quando a gente entra Isso se tocando mais Em pecados Contra a castidade Que de fato É muito comum Quando a gente entra Em pecados Que traumatizam Aí como por exemplo Aborto Ou às vezes Relações Difíceis em casa E a pessoa continua carregando Aí é o remorso Mais propriamente dito Que é O de não aceitar Aquele passado Né De não se reconciliar Com aquele passado Nos dois casos Né Em cada um dos casos O que é necessário É fazer uma experiência Com a misericórdia Né Fazer uma experiência Com a misericórdia E buscar entender Que Deus Ele já perdoou Ele já acolheu Né Essa A única tristeza Que a gente pode carregar É a tristeza De ter ofendido a Deus Mas esse Deus Que nós ofendemos Um dia Nos perdoou E agora A mim cabe Honrá-lo Amá-lo E fazê-lo amado Né Então É um Um pouco Aqui uma linha Muito tênue De discernimento Né Então Se aquilo Me aprisiona Se aquilo Me põe pra baixo Se aquilo Me impede Assim De progredir Na minha vida espiritual Mesmo Bom Então aquilo é Ou por um rabo Do demônio No meio da história Ou é por falta De reconciliação Comigo mesmo Com os meus pecados Graves Gravíssimos Talvez Mas que E aqui uma reconciliação Muito verdadeira Mesmo Bem assim como Nós compreendemos A reconciliação Como um dom Ressuscitado Aquilo que Vai gerando Um novo laço Com Deus E consigo mesmo Né Então essa reconciliação E depois Essa experiência De novo De humildade De saber Cara É isso aí mesmo Esse sou eu Né E E é esse que Deus chamou Eu gosto muito Da Da vocação de Mateus Porque Mateus Né Deixou-os e mostra Pra gente Ele Ele era o coletor De impostos Ou seja Ele Aquele era o pecado dele Era ser o coletor De impostos Quando que o Senhor Chama ele Quando ele tá Na coletoria De impostos É a mesma coisa Que chamar Uma adulta Era quando ela tava Na cama Ou seja O Senhor Chama Mateus Quando ele tava Na coletoria De impostos Ou seja No lugar do pecado Né Então é essa Experiência Que a gente é chamado A fazer com o nosso passado O Senhor chamou Esse pecador aqui Né É esse pecador Que o Senhor chamou Esse aqui E por isso Se ele chamou Beleza Foi Foi o chefe Que deixou eu entrar Nessa festa aqui Cara Então Desculpa Ai gente Forte Forte Meu Deus Muito bom Bom padre Mais uma Uma pergunta Assim Dois minutos Tô brincando Ai meu Deus Ai Não Mas é É assim Literalmente Agora Eu sei Que E eu vou Vou falar Sobre isso Agora mesmo O padre Tem lá no perfil Dele Vocês podem Clicar no link Da bio dele Que ele tem Um auxílio Pra revisão De consciência Então se você Quer essa ajuda Você pode Clicar lá E enfim É um conteúdo Que vai te ajudar A fazer a condução No nosso link Da bio Se você Clicar lá No primeiro Tópico Vai estar Um conteúdo Exatamente Que o padre citou Algumas vezes Do Garego La Grange Ah Que francês Muito francês A gente Mas Que fala Que fala Sobre O sacramento Da confissão Então é um conteúdo Muito, muito rico Se você tem Alguma dúvida Até mesmo Pra você aprofundar Esses temas Que a gente Tá abordando aqui Vai lá Que é muito, muito bom Bom padre A minha pergunta É exatamente isso Literalmente Como se preparar Pra uma confissão Muito bem Arrependimento Mas esse arrependimento É fruto do exame De consciência Tá Esse exame De consciência Ele pode ser Diário Ou seja Diariamente Eu À noite Né No exame de vida Na revisão de vida Nas complexas Como que é chamar Eu vou Olhar pra minha Pro meu dia E vou Pensar Onde Eu rateei Eu não sei Se fala ratear Em Brasília Deu pra entender Pelo contexto O cariota fala Onde eu dei migué Isso Pronto Aqui também Aqui também Onde que eu rateei Né E aí Vou Sem medo De fazer uma listinha Vou escrever aqui Todos os dias À noite E aquilo E aquilo Vai ser assim Algo fenomenal Para que tu possa No outro dia Já ter atenção Naquele pecado Para que no outro dia Tu já possa Crescer Lutar Enfim Né Pra não descuidar Então Exame diário Mas também Vai ser necessário Sobretudo pra quem Tá começando nessa Ou pra quem Já tá há muito tempo Nessa Um exame Como esse que tava No link da minha bio Que é um questionário Tremendo É impossível Não ter um daqueles pecados Tremendo Que um questionário Me ajuda A saber o que é pecado Porque às vezes Eu não sei Né Então se eu tô começando Na caminhada Esse questionário Pode te ajudar Se eu tô nessa caminhada Há muito tempo Eu tô fazendo Minha revisão de vida Todos os dias Há muito tempo Talvez eu arrefecê Algumas coisas Né Porque é a mardita Da rotina Né Então Esse questionário Também pode te ajudar Nesse sentido Tá Ou aquele Ou de qualquer outro Né Então arrependimento Com ali Com a confissão Né Uma coisa muito interessante Que eu vi Numa influência Por aí E que aquilo me Opa Esse negócio tá estranho Mas eu fui refletir E aquilo fez todo sentido Se confesse diretamente Pra Deus Já vou explicar Antes que pareça Uma heresia Nesse exame De consciência Vá chorando Os teus pecados Pra Deus Né Não se trata De um dever de casa Ah deixa eu ver aqui Fazer um check Pecados check Não se trata disso Mas vai de fato Chorando os teus pecados Pra Deus E confessando Ou seja Admitindo eles Pra Deus Olha senhor Esse aqui sou eu Meu Deus Há quanto tempo Eu tô caindo nesse pecado Senhor Como eu fui cair Nesse novo pecado Aqui Não bastava os que eu já tinha Né Ou seja Eu vou fazendo Uma experiência De fato Ir admitindo Pra Deus Né E aí A confissão Ela vai ser A confissão sacramental Quando eu vou até o padre Vai ser O tribunal da misericórdia Onde eu vou Depor Contra mim Mas Pra receber A absolvição Né Então eu vou Depor já Tendo consciência De tudo que eu fiz Tendo admitido Diante de Deus Que eu sou culpado E eu vou só ali Fazer o meu depoimento Né Ali oficial E o mais louco De tudo É que no final Eu sou absolvido Né Então essa seria Assim um pouco A preparação Né Qual que é Um destaque Assim que eu faria Esse de exame Esse com questionamento Né São coisas assim Que esses Esses questionários Me ajudaram muito Na minha caminhada Então Sempre falo pras pessoas Né Usem questionários Assim né De exame Porque ajuda muito mesmo Eu uso até hoje Né Alguns Tem alguns Que são pra sacerdotes Tem alguns Que são sobre os Conselhos evangélicos Enfim Tem vários E E outra coisa também Leia bons livros Sobre a misericórdia Pra que tu possa também Ter sede Dessa misericórdia Porque às vezes O temor que nós temos Da confissão É por uma É por uma Uma concepção equivocada De Deus Uma caricatura De Deus Né Que me impede De ir e rasgar O meu coração Pra ele Né Acho que é nível de preparação Mas é isso Três minutos Gente Pra acabar Ai gente Foi muito bom Até aqui Meu Deus Estou muito feliz E eu já quero fazer Um anúncio Ai meu Deus Quero fazer um anúncio Que Tem os tambores Gente O nosso Décimo Primeiro Convidado Do Parábolas É É É É Padre Diego Então Que tanto No Padre Lá no link Da bio do Padre Quanto no link Da nossa bio Tem conteúdo Sobre confissão Do Padre Revisão de vida E no nosso Realmente Sobre o sacramento Da confissão E é isso Padre Muito obrigada Mesmo Eu que agradeço Uma alegria Estar aqui E as horas Para o episódio Do Parábolas Vai ser Muito bom Estar com vocês De novo Eu vou ter que mostrar Em alguma aparelhagem Eu vou ter que botar luz Eu vou ter que botar câmera Aqui Porque vocês são profissionais Né E o pessoal vem dos Estados Unidos E aí vem o Barba E aí vem eu Né Mas tudo bem Eu vou estar bem arrumadinho Até lá Não gente O Sul é praticamente A Europa do Brasil É isso daqui É internacional A presença internacional Exatamente Eu aqui morta de calor E o padre está tranquilão Lá No Sul Estamos entrando no frio Ai Mas que graça Bendito seja Deus Sim Vamos encerrar então Gente Muito obrigada Pela presença de todos Uma benção Uma benção E uma benção Isso Em 30 segundos Quantos segundos? 30 segundos Ai meu Deus No nome do Pai Do Espírito Santo Amém Abençoai Senhor Deus Todos aqueles que aqui estão Todos aqueles que abrem o seu coração Para receber a tua misericórdia Eu te peço que por intercessão De Santa Faustina De Santa Terezinha A face da tua misericórdia Seja desvelada Para cada um deles Abençoe o Senhor Que é Deus Todo-Poderoso Pai, Filho Espírito Santo Amém Amém Amém